Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o viento. Olha, o livro ficou realmente um livraço, ficou, inchou em relação à primeira edição, com um conteúdo que ficou muito melhor ainda, melhor organizado, nós fizemos uma ampla revisão, e ele traz também um novo capítulo, mais um capítulo, portanto, que é o décimo quinto, o último capítulo falando da repercussão que teve na primeira edição e o que gerou. Então, trata-se, além de um aporte aqui para a historiografia catarinense, também de um livro que gerou consequências práticas junto ao judiciário. Então, abriu-se inquérito, abriu-se uma ação cívico-pública, que decorreu, inclusive, da apreensão de documentos junto a órgãos do Estado, isso foi feito em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, para que eles procedam à digitalização desse material lá que foi apreendido. Isso é muito importante para a historiografia, para os pesquisadores, para toda a nossa história, porque você tem acesso hoje, teria futuramente, acesso por via digital a toda essa documentação que remonta lá ao século passado, aos 1850 Evapedrada, que envolve os títulos de Sês Marias, os registros do vigário, chamados títulos, que o pessoal diz, os títulos antigos. E também, claro, ele apresenta de maneira mais organizada as planilhas aqui, das pessoas às quais foram entregues essas glebas, durante a ditadura militar, aqui em Florianópolis, então, também organizadas, já por distritos. A pessoa pode pesquisar, então, no seu distrito, onde ela mora, para quem foram distribuídas essas glebas. Eu ainda não consegui botar no mapa, mas isso não me propus a fazer, pelo menos por hora, onde estão essas glebas distribuídas nos demais distritos, a não ser o Pantanutsu, que foi um capítulo, tem um capítulo específico, onde eu consegui fazer a localização, esse quebra-cabeça ali, das maiores glebas entregues ali naquele distrito. Então, eu estou muito satisfeito com o resultado da obra, junto com a editora, que se esmerou, nós fizemos um trabalho realmente hercúleo, para não dizer outra coisa, sobre essa pesquisa toda. A minha esperança é de que, uma vez digitalizado esse material, o Ministério Público Federal consiga instrumentalizar as diferentes ações para a nulidade das cadeias dominiais que envolvem grandes glebas dessas. E focando, principalmente, o quê? Regularização de parques, unidades de conservação, em geral, tanto municipais, estaduais ou federais, áreas de marinha, próprios, por exemplo, que serviriam, glebas que serviriam para futuros equipamentos públicos, ali onde incide interesse público. Vamos pegar um exemplo, você quer fazer uma UPA, o município, bom, tem que indenizar, tem que ter um território. O município de Florianópolis alega que não tem um metro quadrado disponível para fazer qualquer coisa no município, ele tem que desapropriar. Ora, se você vai por essa ótica e reverte a dominialidade de algumas dessas lebas, sobrariam terras para você fazer UPA, para você fazer poste de qualquer coisa. Até, por exemplo, esses centros de triagem de coleta seletiva, que não tem, são espaços até menores, ou, por exemplo, estações de esgoto. Que a Kazan alega também, fica muito caro para desapropriar a coisa e tal. Ora, se isso reverte a dominalidade de muitas desses territórios, você poderia reverter para o domínio público? Está aí um grande ganho, eu acho. Para a sociedade no geral. Porque você deixa de tirar dinheiro público para fazer uma desapropriação que é injusta, que é incorreta, que remonta à apropriação fraudulenta de uma terra. Então, eu acho que esse seria um ganho. A minha expectativa é de que, sim, nós tenhamos algum sucesso nisso. Aliás, eu, no livro, eu relato algumas dessas ações judiciais bem-sucedidas, que já reverteram. Mas aí eu explico também por que isso já aconteceu, e ficou só nessa meia dúzia, digamos, de exemplos. Porque os procuradores nunca tiveram a ideia do conjunto da obra. Os procuradores são ativados por meio de uma denúncia específica. Então, você diz, não, o território está lá, está subsuspeito, a coisa faz uma investigação sobre ele. Então, abre-se um inquérito civil, coisa e tal, e se faz a investigação, chega-se à conclusão, olha, mas isso aqui houve ali a mão do Irás, que na época da ditadura. Então, vamos fazer esse processo e reverter esta gleba. Agora, quando você traz o conjunto da obra, aí muda completamente de história. Você tem uma noção do todo, né? E onde é que estão situadas a maior parte delas, como é que se configura esse mosaico, esse quebra-cabeça. Então, acho que eu tenho, sim, expectativa de que isso dura sempre anos, né? Mas mesmo que não aconteça isso, esse livro serve justamente para desvelar essa farsa, né? Sem dúvida. Ninguém mais vai poder ficar... Não, essa já é. Ah, claro, isso aqui é incontestável. Então, os documentos, né? Ninguém vai poder dizer... Não, mas isso aí é uma invenção, isso aí é um chutômetro. Aí o cara se exagerou com... Não, então, aqui os documentos, né? Para provar, né? Tudo bem publicadinho, tudo com a sua origem, sua fonte, coisa e tal, né? Então, justamente, esse último ato que nós fizemos em parceria com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, de apreensão dos microfilmes, junto ao Siasc, junto à Secretaria da Agricultura, é fundamental para que a gente avance nessa linha, nessa direção, para futuramente, então, a gente conseguir montar esses processos de reversão, de dominialidade, não é?